A Secretaria Municipal de Saúde comunica que neste sábado, dia 8 de junho, estará acontecendo o segundo dia D da campanha da vacina contra a gripe, para todos do grupo prioritário não vacinados durante esta campanha, em especial a gestante e as crianças menores de 6 anos de idade. A campanha de vacinação acontecerá no PSF 3 do bairro Liberdade e no PSF 5, no antigo CESP, na paralela da BR-63, neste sábado, dia 8, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Convido vocês, sábado, para comparecer no PSF 5, antigo CESP, e no PSF do Liberdade, PSF 3, que venha tomar a vacina da gripe, quem não tomou a vacina da gripe, compareça, das 8 às 17 horas, venha tomar a vacina da gripe. Nós precisamos que vocês tomem a vacina da gripe, que é prevenção para a nossa gripe.